Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, então, hoje vim compartilhar aqui uma comprinha que eu fiz com a Renata, da Thier Perfumes, gente, uma comprinha e também tem um perfuminho que ela me mandou. Então, gente, vocês viram aí que teve lançamento, né? E é lógico, gente, é lógico que eu comprei o lançamento, que é o Soul Cherry, inspirado aí no Lost Cherry de Tom Ford, um perfume de nicho caríssimo, né? Que a gente não tem condição de comprar, eu não tenho. E ela fez um inspirado nele, gente. E como vocês podem ver, que ele já baixou bastante, porque sim, já estou usando ele, gente, já estou aqui testando ele, porque eu tava muito ansiosa, muito, 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 muito ansiosa pra experimentar esse perfume, muito, muito. E eu comprei dois outros perfumes também que eu queria muito da Rey, que eu experimentei amostrinhas, eu fiquei apaixonada. Um deles, gente, é o Inspirado em Aura, de Thierry Mugler. Ai, ai, ai. Ai, gente, muito gostoso o Aura dela. Fixação e proteção enlouquecedores. E outro. Que eu experimentei uma amostrinha, e eu lembro que eu usei pra dormir, gente. Eu quase morri. Eu falei pra vocês no usar essa semana, onde eu mostrei a amostrinha, que eu não sabia, que eu tinha amado o cheiro, mas eu não sabia se eu compraria ele, porque ele me enjoou muito. Mas também, né? A pessoa usa um perfume bombástico pra dormir. Pensei, né? É só uma amostrinha, tem só metade da amostrinha dentro, né? Beleza. Só que não, né? O perfume é muito forte. Que é este aqui, olha. Inspirado no Lanterdi, da Givenchy, gente. Vocês estão vendo direitinho o nome? Inspirado no Lanterdi. Essa coisinha preta aqui tem tudo a ver com ele, gente. Que ele tem uma pegada, assim, mais sombria, sabe? E esse aqui, o Aura, né? Já vem com a florzinha verde. Então não precisa nem ficar olhando os nomes, né? Porque ele já fica bem perceptível aí no armário qualquer qual. E esses eu já conheço, já gosto. E eu queria um que eu também já conhecia. Só que aí eu tinha dito pra ela, né? Eu queria também a Delicata, mas eu vou deixar... Eu disse pra ela depois. Ah, eu vou deixar pra próxima, porque, né? Não vai dar. E ela... Eu vou socar tua cara, Jô. Vou socar tua cara. Vou te dar. Eu disse, não precisa, quando eu puder, eu compro. E... Que é o Delicata, gente. Que é da linha própria dela. Ai, Gil, mas os outros são melhores que o Delicata? Que tu ia deixar o Delicata em vez de deixar os outros? Não. É que o Delicata, como o nome já diz, né? Delicata, em italiano, delicada. Gente, o nome já diz, né? É um perfume mais delicado. Ele é um perfume que eu vou usar muito na primavera e verão. Como agora a gente está, né? Outono, inverno, já frio aqui, já no sul bem frio. Frio de verdade? Outro dia tava a 3 graus, gente. E eu tinha ela de dedo, porque eu tinha que fazer o meu do pé. Olha só. Morta, congelada. Enfim. E ela me mandou. Eu queria socar a cara dela. Ai, gente, sem comparação, né? A Rê é um anjo. Ela é minha amiga. É uma pessoa que eu admiro muito. Inclusive, gente, uma coisa que eu quero dizer pra vocês. Chegou super rápido aqui, porque veio por Sedex, tá? O PAK tá com um probleminha. Mas não é culpa da Rê, tá? É o correio lá que não tá disponibilizando as etiquetas de PAK. Então, tenha um pouco mais de paciência. Não xinguem ela, porque a culpa não é dela, tá? Ai, a Juliana puxa o saco da Rê. Puxa o saco da Rê. A marca é a marca, tá, gente? Tudo que eu falo sobre os perfumes, eu falo o que eu realmente sinto. Tanto que eu comprei perfumes que eu já conheci, as amostrinhas. E eu já disse pra ela. Para de me enviar amostrinhas. Que tu me deixa louca. Ela me enviou algumas amostrinhas que não estão aqui comigo, tá, gente? Já separei os perfumes que eu já tenho. E os que eu já tenho repetidas amostrinhas. Eu vou dar. Pra outras pessoas conhecerem. Porque aí a gente pode, né? Se a pessoa gostar, ela pode comprar também. Enfim, essas coisas. Mas separei as que eu vou usar, eu vou usando. Vou mostrando pra vocês no lado da semana, como sempre. Ela enche a gente de amostrinhas. E a gente fica doida. Mas algumas amostrinhas de perfumes que eu já tenho dela. E algumas amostrinhas também que eu já testei. Coisas assim. Então eu deixei pra... Dei pra minha madraça pra ela experimentar também. Ver se ela gosta. E lógico que vamos ter vídeo desse aqui, gente. Já adianto pra vocês que é um perfume muito bem construído. Teve uma evolução enorme na minha pele. Não é puxa saco, tá, gente? Tô falando da fragrância em si. A rei é um amor. Tudo. Vocês sabem que eu sou muito sincera com tudo. E que a minha responsabilidade é com vocês. Apenas. Não tem marca nenhuma. Como a gente diz aqui, né? Amigos, amigos, negócios à parte. Enfim. Mas, gente. Os outros três, né? Eu não preciso nem falar. Porque eu já conhecia. Por amostrinha eu já fiquei apaixonada. Então é o que estou testando mesmo. É o Soul Cherry. E vai ter vídeo deles pra vocês aqui. Com certeza. Como vocês podem ver, eles vêm cheio até o gargalo. Eu já estou usando. Pela segunda vez usei ele pra dormir. E estou usando ele novamente hoje pra testá-lo. Pra logo trazer vídeo pra vocês. Porque eu tava enlouquecida. Eu tava doente por esse perfume. Eu disse pra rei. A rei me disse. Espera. Vou normalizar o package. Eu não aguento mais esperar. Já fiz uma semana que eu tava esperando. Não aguento mais. Eu preciso. Eu preciso. Eu preciso. Eu vou morrer. Eu quero mais perfume. E aí acabou vindo por Sedex mesmo. Então foi dois dias. Tava aqui. Muito rapidinho. É caro. É mais caro, né, gente? Óbvio que é mais caro o Sedex. Mas esperem, gente. Se vocês puderem esperar, esperem. Não fiquem brigando com ela. Porque ela não tem culpa, gente. Conversem. A rei é uma pessoa super amorosa. E não é só comigo. Porque eu tenho um canal ou coisa do tipo. Já recebi comentários aqui embaixo. Ah, eu sempre converso com a rei. Sempre compro. E ela é super querida comigo. E eu não sou youtuber. Então, gente. Não é comigo. Não é com as youtubers. Não. Ela é assim com todo mundo. A rei é um amor de pessoa. Isso eu posso garantir pra vocês. Conversem com ela. Querem ter dicas dos perfumes. Ah, como é que é tal perfume. Coisa assim. Ela também dá. Chamem ela no Whats. Ela é um amor. E quem conversa com ela sabe. Às vezes, ah, ela demora muito pra responder. Gente, ela não tem só uma pessoa pra responder, né? Então, às vezes demora mesmo. Então, é por isso, tá, gente? Mas esses são os perfumes que eu comprei. E o que ela me deu. E eu espero que vocês tenham gostado. E logo vai ter resenha, assim, do Soul Cherry. Aqui no canal pra vocês. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Rapidinho. Só pra mostrar pra vocês mesmo. Gosto de atualizar pra vocês o que é que eu comprei. E é isso, gente. Se vocês gostaram, deixa um joinha no vídeo pra mim. Chegou agora, que é de paraquedas aqui no canal. Gosto de conteúdo, gosto de vídeo. Já se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Pra eu ficar ligadinho nos próximos, tá bom? Beijão pra vocês, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo. Tchau, tchau.